What's your favorite color, baby? Living Color! Pois é, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal para falar dessa bandaça que acaba de passar pelo Brasil. Se você está assistindo o canal aqui, este vídeo, no dia da postagem, o Living Color acabou de fazer quatro datas, né, em sua recente passagem pelo Brasil, na quinta-feira, dia 10, no Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 11, Belo Horizonte, sábado, dia 12 de outubro, em São Paulo, terminando esse giro recente por Brasília, no domingo, dia 13 de outubro. Vou falar dos meus dois encontros ao vivo com o Living Color, né, os dois em Belo Horizonte, nas duas vindas da banda à capital mineira, o primeiro em 2009, em 19 de outubro, foi também em outubro de 2009, no já extinto Music Hall, e agora, né, nesta ocasião, no Mr. Rock, o Living Color, já já eu falo destas duas apresentações, vou fazer um breve histórico, então, da banda, antes de entrar na questão dos shows e nas vindas do Living Color ao Brasil. O Living Color começou em 1984, em Nova York, é uma banda que ficou entre 84 e 88, tocando no circuito underground, e o que mudou a carreira da banda definitivamente foi o encontro do Vernon Reed com o Mick Jagger. O Vernon Reed foi fazer uma audição para o segundo disco solo do Mick Jagger, o Primitive Cool, e o Jagger, completamente espantado com a capacidade, com todo o talento do Vernon Reed, foi conhecer mais de perto a banda dele, que era o Living Color, já era o Living Color, e o Jagger, então, ficou um grande entusiasta da banda, né, ele começou a produzir as demos, ele começou produzindo, na verdade, as demos do Living Color, e também a cutucar as grandes gravadoras, assim, cara, vocês têm que gravar o Living Color, essa banda é a próxima grande sensação do rock, e o Mick Jagger não estava nada errado, acabou apadreando a banda, e em 1988, eu já ia falar uma vez, 88, ainda na virada ali dos 80 para os 90, eles lançaram esse disquinho aqui, o Vivid, álbum de estreia do Living Color, classicaço, até hoje, acho o grande álbum da banda. Acho que nenhum outro supera, embora o segundo seja bem bom, e eles têm o Stan ali na sequência também, o terceiro álbum, lançaram mais álbuns, já tem seis álbuns de estúdio, eu continuo achando o Vivid imbatível, né, com Cult of Personality, com Middleman, que é uma música que eu adoro, não é exatamente o grande hit do disco, mas é uma música das melhores do Living Color também, Open Letter to a Landlord, entre outras, né, um disco Desperate People, um disco cheio de grandes músicas, Memories Can't Wait, eu já estava me esquecendo aqui, What's Your Favorite Color, Baby, que eu comecei o vídeo até brincando com essa música, eles colocaram o repertório dessa turnê, enfim, grande disco, o Vivid gravaram o Time's Up, na sequência, em 1990, aí, já adentrando os anos 90, Time's Up, mais um grande disco, aqui tem Type, tem Time's Up, tem um dos grandes hits do grupo também, Loved Hears, It's Ugly Head, acho que sempre uma grande música ao vivo também, do Living Color, né, com todo aquele swing, uma música que tem ali, né, uma cadência, um groove muito legal, mais baladeiro, de repente vai para um som mais pesado no refrão, com a performance vocal do Corey Taylor, absurda também, né, e esse EP, sim, o EP Biscuits, que veio na sequência do Time's Up, ele veio em 91, mas um grande destaque, que eu gostaria de citar desse disquinho aqui, do Biscuits, desse EP do Living Color, é a cover estupenda, que eles gravaram, de uma música do All Green, Love and Happiness, gravada pelo All Green, no disco de 72, em outubro de 72, seu quinto álbum de estúdio, I'm Still In Love With You, grande disco do All Green, com essa musicaça, Love and Happiness, e o Living Color, o que eles fizeram com essa música, realmente é uma coisa, um capítulo à parte, assim, eu acho que é uma das grandes versões, né, que um artista já fez de outro, assim, e o que me ajudou a gostar ainda mais, dessa versão do Living Color, que tem uma história curiosa, quem me aplicou nessa versão, foi o Haroldo Ferretti, do Skunk, a gente tava gravando, eu tava gravando com uma banda de blues, que eu tinha há tempos atrás, o Outsider, a gente gravando a nossa primeira demo, lá na época, Back to Dixie, que era o nome da música, chegou a tocar na Rádio Gerais, aqui em Belo Horizonte, enfim, eu era o baterista dessa banda, e nessas sessões, lá em meio a essas sessões, o Haroldo Ferretti, mostrou esse EP, o Biscuits, e colocou, naquelas caixinhas, naquelas caixas, os monitores, os tradicionais, e conhecidíssimos, e excelentes monitores da Yamaha, que vários estúdios, que eles tinham, pelo menos aqueles dois monitores da Yamaha, o Haroldo abriu o som ali, mostrou Love and Happiness, daquelas coisas que a gente não esquece, porque, cara, você ouvia uma música, dessa grandeza, com uma banda dessa, com uma grande gravação, em monitores, dentro de um estúdio, soa muito diferente, valeu, Haroldo, marcou, ficou ali, realmente, gravado, esse momento, e a partir dali, ouvi mais e mais, quantas outras vezes, ouvi no carro, bem alto, essa música tem que ouvir alto mesmo, Love and Happiness, do Biscuits, Coven, então, do All Green, bom, nessa primeira fase, do Living Color, ali até os anos, no início dos anos 90, eles tinham o baixista, que era o Muzes Killings, esse baixista, ficou exatamente, até 1992, quando resolveu sair da banda, foi a única mudança do Living Color, em sua formação original, entrou então, para ficar, até os dias de hoje, o Doug Winbush, um grande baixista também, um cara que se encaixou perfeitamente na banda, até mais virtuoso, assim, que o Muzes Killings, penso eu, pelo que eu já vi dos dois tocando, né, nesses momentos do Living Color, em vídeos, ao vivo, não cheguei a ver o Muzes Killings, atuando com o Living Color, ao vivo, mas o Doug, o Doug Winbush já, e o Doug Winbush, logo que ele entrou, coincidiu com a primeira passagem do Living Color pelo Brasil, na terceira edição do Hollywood Rock, do Festival Hollywood Rock, foi, de todas as sete edições que o festival teve, no Brasil, eu só não fui, só não estive presente, nessa edição que o Living Color tocou, lembro de ter visto o show pela TV, o show que eles fizeram na Praça da Apoteose, e já estreando, então, esse novo Baixista, na época, um show grandioso também, eu estava de férias com os amigos, eu só não fui nessa edição, porque eu resolvi ir para Bahia, com grandes amigos, e acabei perdendo essa edição, então, do Hollywood Rock, depois estive em todas as outras, não em todos os dias, das edições do Hollywood Rock, mas marquei presença em todas as outras, seis edições, do festival, é importante dizer ainda, sobre aquele início do Living Color, antes de eu entrar na etapa dos shows, das minhas experiências ao vivo, frente ao Living Color, que no início, uma outra coisa que foi gigante para a banda, além do apadrinhamento do Mick Jagger, para a gravação das demos, e para cutucar as gravadoras, até eles assinarem com a Epic, e gravarem o Vivid, e lançarem em 1988, foi 89,90, os Stones colocaram o Living Color, mais o Guns N' Roses, para abrir a turnê do Steel Wheels, um descaço dos Stones, que tem Mixed Emotions, tem Rock in the Hard Place, eles fizeram uma turnê, eles vinham de um hiato de sete anos, aí eu estou falando dos Rolling Stones, então fizeram uma mega turnê do Steel Wheels, a última turnê que teve o baixista Bill Wyman, baixista original dos Stones, foi a última turnê dos Stones com ele, e foi isso, o Living Color, então, teve esse empurrão e tanto, de abrir show dos Stones, eles também ganharam dois Grammys, por melhor performance de Hard Rock, com Cult of Personality, e no ano seguinte, no Grammy, eles ganharam, isso foi em 89, que o disco era de 88, Cult of Personality do Vivid, depois concorreram e ganharam, com Time's Up, que é a do disco, faixa título do disco, Time's Up, de 90, eles concorreram, e ganharam em 91, então ganharam dois Grammys consecutivos, de melhor performance de Hard Rock, em grupo, com essas duas faixas, e também concorreram, um pouquinho mais tarde, com outra, Leave It Alone, aí já com Doug Wimbish, do disco Stein, de 1993, e começa o declínio, que levou a banda até a fazer, a se separar, a fazer um hiato aí, na sua história, depois do lançamento desse álbum Stein, o Doug Wimbish entrou, substituiu muito bem o Muzz's Killings, tanto que depois eles retornariam com ele, após esse hiato, mas o Living Color, de 93, acabou não conquistando esse terceiro Grammy, seguido de melhor performance de Hard Rock, em grupo, mas não foi por isso que eles separaram, mas tem uma pista aí, eles perderam justamente, esse Grammy, pro plush, do Stone Temple Pilots, pra faixa plush, do Stone Temple Pilots, ou seja, a gente estava naquele auge ali, da era grunge, com todas aquelas bandas de Seattle, entre outras, de outros lugares dos Estados Unidos, também pegando carona, em toda essa era grunge, incluindo o Stone Temple Pilots, mas tínhamos ali, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, o momento era daquelas bandas, o momento do rock, o rock tinha virado a chave ali, o Living Color acabou, resolveu se separar, em 95, e aí só retornaram nos anos 2000, e estão aí, até hoje. Então eu vou falar agora, dos meus dois encontros, com o Living Color, separados aí, por bastante tempo, o primeiro encontro, como eu havia dito lá no início do vídeo, em 19 de outubro de 2009, no já extinto Music Hall, uma casa que já não existe, em Belo Horizonte mais, e que na época foi um domingo, esse show, o show estava hiper vazio, algumas coisas que chamaram a atenção, e que foram destaques positivos, e negativos nesse show, um dos destaques negativos é isso, que foi um show incrivelmente vazio, estava aquela coisa praticamente constrangedora, ver uma bandaça como o Living Color, tocando para meia dúzia, tocando para pouquíssima gente, uma casa ali que comportaria, umas duas mil pessoas, mil e pouco, enfim, mas estava bem vazio mesmo. Outro ponto negativo, que me chamou a atenção na época, o Corey Taylor, embora estivesse, sempre, ele é um excelente vocal, canta a beça, eu achei que ele estava com algum problema ali na voz, parece que ele estava segurando o tempo todo nos agudos, ele deu alguns, não chegou a desafinar nem nada disso não, mas você vê que parecia que ele tinha algum incômodo, por exemplo, com uma dor de garganta, um resfriado, os vocalistas sofrem com isso às vezes, tem técnicas para isso, para tentar driblar, às vezes conseguir fazer um show do início ao fim, mas nitidamente ele não estava 100%, então foi um show que me chamou a atenção, não chegou a comprometer o show, mas foi uma coisa que me marcou na época bastante. só que positivo, eles abriram um show com o Middleman, uma das músicas que eu mais gosto do Living Color, presente no Vivid, não é aquele grande hit, como Cult of Personality e Glamour Boys, por exemplo, mas é uma musicaça, tem um ótimo clipe também, e a participação do amigo gaitista, super músico de Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o mundo, Leandro Ferrari, foi muito bacana, o Leandro Ferrari foi convidado a tocar duas músicas com o Living Color, duas músicas que estão em sequência no Time's Up, nesse disquinho aqui, de 1990, que eu já mostrei, é que Elvis is Dead e Type, o Leandro Ferrari, eles tocaram as duas, eu acho que até numa ordem invertida, tocaram o Type e Elvis is Dead, se não me engano, se não me falha a memória, e aí com a participação do Leandro Ferrari, muito bacana, ver um músico da sua cidade, que eu conheço e tal, tocando ali, mostrando todo o seu talento com uma bandaça internacional, enfim, conhecida mundialmente, o Living Color. Leandro Ferrari gravou, por exemplo, a gaita de Vamos Fugir, aquela versão que o Skank fez para Vamos Fugir do Gilberto Gil, uma das gravações mais importantes que ele fez, teve isso nesse show, que foi um grande destaque, então, dessa passagem do Living Color, desse meu primeiro encontro com eles, lá em 2009, num domingo, então, 19 de outubro de 2009. Pulamos para 2024, então, no dia 11 agora, numa sexta-feira dessa vez, no Mr. Rock, uma casa que tem recebido vários shows internacionais, TVL7, recentemente, Suicide Attendances, uma casa que está realmente como uma casa que tem rock no nome, não por acaso, alguns dos shows mais importantes, nacionais e internacionais, em Belo Horizonte, tem rolado por lá, e esse show eu quase não fui, eu estava naquela, às vezes, a gente, por trabalhar com música, cansaço, umas semanas mais apertadas do que as outras, eu, claro que eu estava considerando ir, mas é um dia que eu estava realmente bem, já assim, com a energia em baixa, e quase desistindo de ir ao show, quem me rebocou para esse show, quem botou aquele gás, aquela faísca, para que eu fosse ao show, foi o pessoal do Black Panther, super trio de Uberaba, que fez a abertura, um showsaço de abertura, para o Living Color, que noite, que eu chamei, eu fiz alguns comentários ali no meu Instagram, chamei de Black Rock Power Night, aí com Black Panther e Living Color, que noite memorável, e obrigado mais uma vez ao pessoal do Black Panther, que eu fiz a entrevista com eles para o alto-falante, mais cedo, e aí eles, você vai no show, não vai? Você vai no show hoje, eu falei, cara, eu vou lá, eu quero ver, não dá para perder, um convite desse, dois shows desses, aqui, como a gente costuma dizer em Belo Horizonte, ali no nosso quintal, o Black Panther, com aquela mistura ali de hardcore, e punk, enfim, um som muito pesado, bem diferente do Living Color até, embora tenha peso, tem essa coisa do Black Power, direcionado para o rock, e afins, mas dois shows bem diferentes, o que é muito legal, e aí depois o Living Color subiu ao palco, depois da ótima apresentação do Black Pantera, o Living Color mandou ver, e novamente, o Living Color, eu acho que endossando o que eu disse sobre os álbuns, que eles lançaram ali, entre 88, os primeiros dois, três álbuns aí, até o Stan, mais o EP que eu mostrei, o Biscuits, está tudo tão concentrado, realmente, ali, do melhor do Living Color, o creme de la creme do Living Color, nesses discos, que o repertório é, basicamente, com músicas desses álbuns, tem que reforçar, de novo, o Vernon Reed, eu acho que é o cara que, embora todos sejam grandes músicos, o Vernon Reed é o cara que é fora da curva na banda, o cara que, além de ter impressionado o Jagger, e daí o Living Color conseguiu tudo o que conseguiu, essa escalada rumo ao sucesso, o Vernon Reed é um cara que, ele é tão fora da curva que, muitas vezes, aquele estilo dele de solar, loucamente, parece que ele está quase que sofrendo um ataque em cima do palco, ele parece que está solando, às vezes, outra música, parece que a banda está tocando uma música, ele está solando em outra, assim, de tão absurdo, tão, e é um estilão dele mesmo, o cara ali passeia, às vezes, para a coisa do Fusion, do Jazz, ele tem altas, enfim, um virtuoso mesmo da guitarra, o Tom Morello se inspirou muito nele, o Tom Morello do Rage Against the Machine, mas a formação é incrível, o Will Calhoun, eu sou baterista, eu sou um grande fã do Will Calhoun, não tem como não ser um baterista, também com uma pegada absurda, cozinha do Living Color, com o Will Calhoun e o Doug Wimbish, eles fazem toda essa cama para o Vernon Reed, e o Corey Taylor deitarem e rolarem, o Corey Taylor, dessa vez, na contramão do que rolou no show de 2009, que eu senti que ele estava com a voz ali, não tão plena, o que ele cantou no show de Belo Horizonte, nessa passagem recente, algo assim, realmente cair o queixo, cantou demais algumas músicas, na Open Letter, To a Landlord, ele é absurdo, tirando Love Hears Its Ugly Head também, que ele sempre, uma performance à parte, uma música que ele mostra tudo, ou quase tudo que tem, o cara canta muito e muito à vontade, parece que ele está cantando parabéns para você, é tudo com muito, muito ali, sem fazer grande esforço, nos passa uma coisa assim, cara, a voz ali sobrou mesmo, e é isso, grande banda, o repertório não mudou muito até por isso, porque eles ficam concentrados nas melhores músicas, dessa primeira fase, desses primeiros discos, e pensando uma coisa aqui, outra ali, dessa vez um público mais bacana, bem mais legal, não estava vazio, não estava completamente lotado o Mr. Rock, mas também não está longe do público, da meia-doze, como eu disse, lá de 2009, então o show acabou sendo muito mais quente, uma coisa que vai para além do show, tinha uma pista VIP, eu acho que a pista VIP no Mr. Rock fica aí, não é uma crítica, não é falando mal disso, eu entendo lá dos produtores, que às vezes colocam essa pista VIP, para dar uma capitalizada ali, com ingressos, com preços mais altos, mas eu acho que no lugar como o Mr. Rock, a ausência daquela pista, deixaria tudo melhor, ao invés de vender o ingresso, que de repente colocaria outras duas pessoas, se fosse a pista comum, por exemplo, e não tivesse aquela pista VIP ali, a coisa ficaria ainda mais quente, mais pulsante, na moda antiga, ou no modelo raiz, como alguém andou comentando, em um vídeo meu, que eu falei da torneia do Johnny Man, que eu assisti no Mineirinho, que não existia pista premium, você ia lá para frente, quem quisesse enfrentar o público, chegasse mais cedo ali, infiltrasse, ficasse mais na linha de frente ali, tete a tete com o artista, eu acho que o Mr. Rock é esse lugar, que eu acho que a pista premium, a área VIP, deveria ser na lateral, nunca à frente, delimitando, empurrando o público da pista comum, para trás, só um adendo, só uma opinião, nenhuma crítica negativa, para ficar, enfim, cutucando ninguém, produtores, porque a gente sabe que a luta é braba também, nesses shows são caros, cachês em dólar, enfim, e é isso, Living Color, então, nessa segunda passagem por BH, coincidentemente, meus dois encontros com a banda, foram aqui, não estive no Rock in Rio, quando eles tocaram, até com participação do Steve Vai, em 2022, se não me falo a memória, eu nunca guardo essas datas com exatidão, mas parece que, pelo que eu me lembro, foi isso, e entre outras passagens, outras vezes que eles vieram, e não tocaram, por exemplo, em BH, dessa vez, então, nesse giro, quatro capitais brasileiras, mais uma vez, lá estava eu, frente a frente com o Living Color, showsaço, o melhor disparado dos dois que vi, e eu volto a qualquer momento, para falar mais de discos, shows, acontecimentos do meio musical, muito obrigado a todos, que já se inscreveram no canal, continuem dando curtidas, comentando, vou respondendo na medida do possível, grande abraço, e até a próxima. I don't think I've ever been able to do this place. Aplausos Aplausos Aplausos